Agora para fazer a primeira oração e consagrar a Deus o nosso copo com água. Já está preparado? Segurando o seu copo d'água, a sua garrafa, a caneca ou a xícara, né? Então segure e vamos fazer a primeira oração. Oremos então. Querido Deus, é no nome de Jesus que nós estamos diante da Tua presença neste momento de fé. E Pai, nós invocamos o Teu nome agora sobre essas vidas, meu Deus, que se achegam a Ti em o nome de Jesus. São pessoas que estão necessitadas do Teu socorro, precisando, meu Pai, de uma resposta, necessitadas, ó Deus, de um milagre em suas vidas. E nós estamos orando, falando com Deus, que é o socorro bem presente no momento da angústia e de toda a tribulação. Pai, eu te peço agora visita cada vida que ora comigo neste momento. Esta pessoa que tem um familiar, meu Pai, ali num hospital, internado, para passar por uma cirurgia. Outros pais estão tentando realizar exames para ver um diagnóstico. E essa pessoa sente dores fortes pelo corpo. Essa pessoa que se encontra acabada, hospitalizada. Essa que se encontra em casa, gemendo de dor, ó Pai, num estado febril muito grande. Ah, poder de Deus, desça sobre a vida dela agora, desde o alto da cabeça até a planta dos pés. E poder de Deus, vai arrancando agora, meu Pai, todo esse mal. O mal que está causando essa febre, uma infecção, uma inflamação, uma virose, ó Deus, uma bactéria. Poder de Deus, consuma agora em nome de Jesus. A Tua palavra diz em Hebreus 12, 29, que o Senhor é um fogo e um fogo consumidor. E nós cremos, ó Pai. Por isso eu oro neste momento, pedindo que o Senhor passe esse fogo na vida, meu Pai, no corpo de todas essas pessoas. Para consumir todo o mal, toda a enfermidade, toda a dor, todo o sofrimento. Eu digo, saia deste corpo, solta esta vida, vá embora. Bata em retirada, é uma ordem agora. É na autoridade do nome de Jesus que nós oramos, dizendo, tem que sair. Vá embora agora essa dor forte na boca do estômago, essa dor de cabeça, essa dor na nuca que essa pessoa está sentindo, essa dor na sola dos pés, essa dor nas pernas, a dor nas mãos, a dor nos dedos, Pai, por conta de uma artrite, uma artrose, uma osteoporose, uma tendinite, bursite, um túnel de carbo, Pai, um desvio na coluna, uma dor, meu Pai, no nervo ciático, uma inflamação, meu Pai, que acarretou essa dor, ou essa dor na lombar, o poder de Deus. Passa lá agora, arrancando em nome de Jesus completamente todo este mal, toda essa dor. Eu digo agora, dor, vá embora, desapareça. É uma ordem em nome de Jesus. Jesus, vai desalojando agora o embaçamento na visão. Essa visão que está, meu Deus, como se tivesse turva. Essa pessoa mal consegue ler, meu Deus, um livro, ou mal consegue ler a Bíblia, poder de Deus. Eu te peço, clareia essa visão agora. Arranca, meu Deus, esse embaçamento e firme a visão desta pessoa em nome de Jesus. Que essa visão se abra para a glória do teu nome. Eu digo, essa dor de cabeça, desapareça. Essa enxaqueca, saia agora. Esse inchaço, meu Deus, que essa pessoa está tendo na gingiva, ou um sangramento, que cesse agora em nome de Jesus. Que todo mal desapareça completamente. Pai, eu oro também por esta pessoa que está passando por problemas emocionais. Essa pessoa, meu Pai, que está desequilibrada emocionalmente. Essa, meu Pai, que tem passado por fortes crises, ó Deus, de ansiedade. E o coração dela dispara, meu Pai. Ela tem taquicardia. Ela chega, meu Pai, a sentir calafrios. Os dentes dela, meu Pai, começam a bater, meu Deus, por conta da intensidade dessa crise de ansiedade. E até dor no peito ela sente. Mas, poder de Deus, entra lá agora no emocional desta pessoa. Ah, meu Pai, que haja cura neste emocional agora. Que toda crise de ansiedade desapareça em nome de Jesus, que saia toda depressão. Esta pessoa, meu Pai, que vive angustiada, entristecida. Que perdeu, meu Pai, o gosto pela vida, meu Pai. Ah, meu Deus, essa pessoa que anda amargurada. Poder de Deus, eu te peço agora, liberta o emocional, liberta a mente. Esta pessoa que vive, meu Pai, presa a um passado. E ela não consegue avançar para o futuro, para, meu Pai, aquilo que o Senhor tem preparado para ela. Mas que ela seja liberta agora no emocional. Essa, meu Pai, que tem passado por síndrome do pânico. O poder de Deus entra em ação, libertando profundamente o emocional desta pessoa. Que haja cura. Que haja libertação. Libertação, ó Deus, de vícios. Para o familiar desta pessoa que se encontra preso no vício das drogas, no vício do álcool. Meu Deus, em outros vícios, ó Pai, como o do cigarro. Esta, meu Pai, que vive em pé de guerra dentro da sua casa. É pai contra filho, filho contra pai, marido contra esposa. Poder de Deus, entra neste lar agora. Fazendo uma limpeza espiritual completa em nome de Jesus. E arranca, Pai, eu te peço todo o mal que tem se levantado contra essa pessoa. Seja, meu Pai, na saúde, na área financeira. Seja na área familiar, na área espiritual, na área emocional. Poder de Deus, que haja cura. Que haja libertação nesta noite. Em nome de Jesus. Pai, nós consagramos ao Senhor essa nossa água. Pedimos que o Senhor coloque sobre essa água a Tua bênção. O Senhor diz em Tua palavra que o Senhor abençoaria a nossa água e o nosso pão. E nós cremos, ó Pai, que a Tua virtude esteja sobre essa água. Quando essa pessoa beber, que seja um simples ponto de contato, Pai. Para que o Teu poder venha se manifestar de uma forma extraordinária na vida de todas essas pessoas que creem. E você que crê, diga, eu tomo posse da minha bênção. Em o nome de Jesus. Amém. Participe agora com fé, então, deste copo com água. Glórias a Deus e agora aquele momento de fé, onde você vai fazer o exercício da fé, vai se movimentar, levantar os braços, virar de um lado para o outro, procura o caroço que foi embora, bate os pés no chão agora, abra os olhos, enxergue em nome de Jesus. Pode abrir os seus olhos agora. Eu tenho certeza que Jesus te curou. Pega a Bíblia para ler, pastor, olha, limpou aqui a visão, clareou a visão, estou curado. Saiu a dor na boca do estômago, saiu o mal que você estava sentindo, a dor nos dedos por conta de uma artrite, uma artrose, o túnel de carpe, pastora, doía muito. E agora saiu a dor, saiu o mal-estar, os pensamentos, pastora, conturbados, foram embora. Então liga para a gente, para poder contar o seu testemunho. E vamos agora meditar na palavra de Deus junto. Na semana passada, a gente vai dar uma pincelada do que nós falamos na semana passada, para a gente poder avançar hoje para a matéria nova. Então a gente estava falando sobre a importância do Espírito Santo lá na criação do mundo, do início da criação, onde a Bíblia fala, no princípio, lá no princípio era Deus Pai, era o Verbo e o Espírito Santo. Depois o Verbo se fez carne, habitou entre nós. Nós falamos quando Jesus passou ali pelo batismo, onde João Batista batizou a Jesus, ouviu-se a voz do céu que dizia, este é o meu filho amado em que comprasa a minha alma, e depois desceu ali o Espírito Santo sobre ele em forma de pomba. Lá na criação, o Espírito Santo realizou a obra. Quando o Pai disse, haja luz, ele então que pairava sobre o abismo, sobre a terra que era sem forma e vazias, ouvindo ali a voz de Deus, a direção de Deus, então ele tudo criou e tudo formou pela palavra que saiu da boca do Pai. Bom, ali no batismo, ele encheu a vida de Jesus, né? Jesus recebeu o Espírito Santo, que deu a ele ali, né, o poder para poder realizar a obra de Deus aqui nessa terra, né? Então ali ele foi cheio do Espírito Santo naquele momento. Lá em Mateus, no capítulo 3, a gente começou a falar sobre isso, do batismo de Jesus, no capítulo 4, ele é levado pelo próprio Espírito de Deus para o deserto, para ser tentado pelo diabo, logo após de ser ali batizado e batizado também no Espírito Santo. Só para a gente dar uma pincelada, no capítulo 3 de Mateus, no versículo de número 11, quando João Batista, que ele veio à frente preparando o caminho para o Messias, né? Então ele falou assim, para todos que estavam ouvindo ele, ele disse, ó, E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu e não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Isso nós vimos ainda na semana passada. Então, o João Batista falou que ele pregava o arrependimento e batizava as pessoas para a remissão dos pecados. Mas, ele disse que após ele, viria aquele que era mais poderoso do que ele, que não só batizaria com água, mas com o Espírito e com fogo. Então, ele fala de dois batismos aqui, né? O batismo com o Espírito Santo, que sela a vida do cristão, né? A circuncisão feita no nosso coração, no Espírito do homem, agora não é mais física, mas espiritual, onde o próprio Satanás, ele consegue ver que aquela pessoa é marcada, ela é selada pelo Espírito de Deus. E ele fala também com fogo. Esse fogo, ele se refere ao fogo do juízo eterno. Tanto aqui que no versículo 12, ele explica, ó, em sua mão, falando a respeito de Jesus, tenha pá e limpará a sua eira e recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Então, ele está falando daqueles que não aceitarem a Cristo como Senhor e Salvador. Aqueles que aceitam, são então batizados com o Espírito. São selados pelo Espírito de Deus. E aqueles que não creem e não entregam a vida ao Senhor, né? A Bíblia fala, aquele que crê e for batizado será salvo. O que não crê já está condenado no fogo do juízo eterno. Aí no versículo 13, então, lemos ainda na semana passada, ele diz, então veio Jesus da Galiléia até com João, junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas opunha-se, ele dizendo, Eu careço ser batizado por ti e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. Eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia, Este é o meu Filho amado em quem comprasse a minha alma. Aí no capítulo 4, você vê aqui o tema, até da palavra, é a tentação de Jesus no deserto. Agora, Jesus cheio do Espírito Santo. A Bíblia fala que é o Espírito Santo que nos conduz em toda verdade, justiça e juízo. Agora, ele estava preparado com 30 anos de idade. Foi quando Jesus passou pelas águas e recebeu o dom do Espírito Santo para poder ser tentado pelo maligno, porque agora ele tinha a força do próprio poder do Espírito de Deus com ele para não ceder às tentações. Então, você vê a importância do Espírito Santo na vida de um cristão. Ele vai nos guiar em todo momento nessa verdade, na justiça e no juízo. Ele que vai acender lá no nosso espírito, aquela luz vermelha, sabe, de perigo, de não vai por aí, como ainda mencionamos na semana passada. Tem algumas pessoas que falam, o sexto sentido me disse. Na realidade, não existe sexto sentido. É o Espírito de Deus falando ao Espírito do homem. E muitas pessoas, por não conhecer o Espírito Santo, não dão ouvidos à direção. E aí, nesse momento, que as coisas dão ruim. Aí, então, Jesus recebeu o Espírito Santo. Em três anos, a Bíblia fala que Jesus, ele operou tantos milagres nessa terra que em todos os livros daquela época que existia, não caberiam os milagres se eles fossem contados. De tantos que foram realizados através do poder do Espírito Santo, porque é ele que opera tudo e em todos. E aí, o que Jesus, ele falou? Ele disse aos seus discípulos que ele iria para o Pai. E ele deu uma ordem aos discípulos. Ele falou para os discípulos ficarem em Jerusalém até que do alto eles fossem também revestidos pelo poder de Deus. Lembra quando Jesus falou? Olha, eu vou para o Pai, não vou vos deixar órfãos. Enviarei o outro Consolador. Falando acerca do Espírito Santo. E ele falou assim, então vocês vão permanecer lá em Jerusalém até que do alto sejam revestidos do poder de Deus. Aí lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, agora a gente já vai começar a entrar em matéria nova, aqui diz assim, o Espírito Santo usa o escritor para falar o seguinte, versículo 4, então capítulo 1, versículo 4. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. Então, Jesus estando ainda vivo ali com os seus discípulos, falando com os discípulos, ordenou, ou seja, deu uma ordem. Que ordem era essa? Para eles não saírem de Jerusalém. Para eles permanecerem lá, né? Mas que esperassem a promessa do Pai. Que? Disse ele. De mim, ouvisteis. Qual era a promessa do Pai? Então, ficarem em Jerusalém até que eles fostem revestidos pelo poder de Deus. Versículo 5. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Diz no versículo 6. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós e ser-me eis testemunhas. Então, veja bem a ligação que ele faz do Espírito Santo, com o poder, com a virtude de Deus. Que virtude é essa, pastora? Para ser testemunha. Então, olha bem o que ele fala. Mas recebereis virtude. Virtude significa poder. De quem? Do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo traria o poder de Deus. E ele diz que há de vir sobre vós. E ser-me eis o quê? Testemunhas. Então, isso aqui é algo muito importante. Sem ter o Espírito de Deus dentro de nós, nós não podemos ser testemunha, porque é ele que opera tudo em todos. É ele que opera até o novo nascimento em nós. É o Espírito Santo. Sem o novo nascimento, nós não podemos ser testemunha de algo, porque testemunha é aquele que está vivenciando uma transformação. Como é que nós vamos ser testemunhas se nós não vivenciarmos uma transformação interior, primeiro em nós, que ocorre pela presença do Espírito Santo? Então, não tem como. Então, por isso, Jesus falou, deu essa ordem para que eles não saíssem da posição deles, até que fosse revestido pelo Espírito de Deus, para ser testemunha. Aí ele diz, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E aí diz assim, e quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, diz aqui, e uma nuvem o recebeu, ocultando seus olhos. Olha que algo bonito. Jesus falando isso, então, ele foi levado aos céus. E aí diz assim, e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois varões vestidos de branco. Olha que algo tremendo. Então, eles tinham ouvido Jesus falar isso, Jesus terminando de falar, Jesus foi levado aos céus, sobre as nuvens, e ali foi, desapareceu diante dos olhos dele. E o que os discípulos fizeram? Eles obedeceram, eles permaneceram na ordem de Jesus, em Jerusalém, até que eles foram, então, cheios do Espírito Santo, batizados com o Espírito Santo de Deus, foram selados com o Espírito Santo de Deus. Bom, agora uma vez selados, então, eles seriam direcionados pelo Espírito Santo, para realizar a obra de Deus, eles seriam direcionados, no que deveriam falar, onde deveriam ir, e como deveriam agir. Eu volto a repetir o que falamos, o Espírito Santo, é aquele que nos conduz, em toda verdade, justiça e juízo. Sem a presença do Espírito Santo, não tem como sermos guiados, em verdade, justiça e juízo. A pessoa acaba sendo ludibriada, passada para trás, porque ela não tem uma direção, na vida dela, mas cheios do Espírito Santo, nós vamos ter a direção do Pai, do que fazer, em que momento fazer, quais devem ser, quais devem ser as nossas ações, e até mesmo o que devemos falar, para que a operação do poder de Deus, ela aconteça. Então, os discípulos ficaram, permaneceram, foram revestidos, e agora então, uma vez revestido pelo Espírito Santo, eles poderiam ser espalhados pelo mundo, para ser testemunhas vivas de Deus, nos quatro cantos desta terra. E da mesma forma, Deus quer isso de nós, de mim e de você. Por isso, nós temos que buscar a presença, a essência do Espírito Santo em nós, a pessoa que ainda não é batizada, no Espírito Santo, busque. A Bíblia fala que nós temos que buscar, como aquela criança, sabe, recém-nascida, que deseja, verdadeiramente, o leite genuíno, não falsificado. A criança, recém-nascida, ela quer o que? O leite. Se a mãe não der o leite, a criança vai chorar. Você pode dar outra coisa para a criança, você pode rir para aquela criança, brincar com a criança, fazer cosquinha no neném recém-nascido, ele vai continuar chorando, enquanto não der o leite, genuíno para ele, que vai saciar a fome dele. Essa mesma fome da palavra e do mover do Espírito Santo em nós, nós devemos desejar, como crianças recém-nascidas. Eu digo sempre que, quando nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador, o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós, 24 horas por dia, é a plenitude do Pai em nós. Agora nós precisamos, né, exercitar agora, exercitar, nos encher, dar vazão ao Espírito de Deus, aprender e pedir a Deus para dar o discernimento de Espírito, para que a gente possa ouvir a voz dele, reconhecer a voz dele para andar em seus caminhos. Isso é muito importante. Nós falamos, então, na semana passada, do Espírito Santo ativo e presente na criação, pairando sobre as condições, lá, desordenadas, e depois da voz de Deus que foi ouvida, ele colocou tudo em ordem, tudo no lugar. Olha que o Espírito Santo em nós, Ele nos dá a sabedoria para colocar a nossa casa em ordem, a nossa vida em ordem, as nossas emoções em ordem, tudo no lugar. Ele nos dá a sabedoria que vem do Pai. Olha a importância. E aí falamos disso na semana passada. Hoje nós vamos falar, falamos também na semana passada, a origem de habilidades sobrenaturais que o Espírito Santo trouxe no Antigo Testamento. Falamos do caso, por exemplo, de José, que foi levado ali como escravo, lá para o Egito. A esposa de Potifar deu em cima de José. José, por conhecer a Deus, não aceitou o assédio, mas infelizmente a mentira correu solta a ponto de prenderem José, acreditando que ele tinha assediado a esposa de Potifar, mas Deus nunca se esqueceu de José, porque José nunca se esqueceu de Deus. Ele estava andando com Deus em todo o tempo. A lei de Deus, embora ainda não havia sido dada, porque ela foi dada através de Moisés, mas ele tinha a lei de Deus printada no coração dele pelo próprio Espírito de Deus, por ele conhecer a Deus, por ele ter conhecimento de Deus de perto, de falar, de andar com Deus. Então, ele não pecou, ele guardou o coração, mesmo dentro daquela prisão, injustiçado, ele sabia que Deus faria algo por ele. E Deus fez. Faraó teve um sonho que nem dos seus mais, vamos dizer assim, dos seus melhores conselheiros puderam interpretar o sonho. Mas, então, lá, os que estavam presos, lá, o padeiro que estava preso, junto com José, naquela prisão, se lembrou que um dia tiveram sonho, estava na prisão, e José, então, José pôde trazer, então, a interpretação do sonho. E aí falaram lá para Faraó, estou só resumindo, porque é o nosso ponto principal. Olha, Faraó, lá na prisão, tem um homem chamado José, e esse homem, ele consegue interpretar sonhos. Então, Faraó mandou chamar José, José foi até Faraó, José, o Faraó contou o seu sonho, e José interpretou o sonho, a ponto de Faraó dizer assim, vejo que este é um homem de Deus, pois o Espírito de Deus revelou a ele, né, a interpretação deste sonho. Então, você vê a importância do Espírito de Deus. Ele revelou o sonho de Faraó para José. Ó, ele dá a sabedoria, a sabedoria que eu e você, que nós precisamos, diariamente, para lidar com os mais diversos e difíceis problemas da vida, é o Espírito Santo que vai nos dar. Mas muitas pessoas têm se esquecido, né, da essência do Espírito Santo, de falar com o Espírito Santo, de dar lugar ao Espírito Santo, de dar bom dia, né, ao Espírito Santo, ao melhor amigo, que é o nosso ajudador, né. O Espírito Santo também, ele é o doador de talentos artísticos, lá do Velho Testamento. Está lá em Êxodo, no capítulo 31, vamos lá para Êxodo agora, no capítulo 31, é o segundo livro da Bíblia, vem Gênesis, na sequência vem Êxodo, capítulo 31, você vê aqui a obra do Espírito Santo sendo feita sobre aqueles qual Deus chamou para poder ajudar na construção do tabernáculo. Diz assim, olha, Êxodo, capítulo 31, versículos do 2 ao 5, né, ó, os artifícios da obra do tabernáculo. Depois falou, versículo 1 em diante, o Senhor a Moisés, dizendo, Eis que eu tenho chamado por nome Abesalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, olha aqui a presença do Espírito Santo, de sabedoria e de entendimento, o que é entendimento? É a capacidade para compreender as coisas, e de ciência em todo o artifício, ou seja, tudo aquilo que ele fosse preciso fazer, né, o Espírito Santo daria a ele o entendimento, a capacidade de compreender como fazer, como executar, daria a ele também a sabedoria e daria a ele toda a ciência necessária, ó, para inventar invenções, que mais? E trabalhar em ouro e em prata e em cobre e em lavramento de pedras para engastar e em artifício de madeira para trabalhar em todo o lavor e eis que eu tenho posto com ele a Uliabe, filho de Aizemek, da tribo de Dan e tenho dado sabedoria ao coração de todo aquele que é sábio de coração para que façam tudo o que tenho ordenado. Então Deus deu uma ordem, Deus deu uma instrução para que eles então pudessem fazer o tabernáculo e Deus deu a eles a capacidade do Espírito Santo para orientá-los em tudo, dar a eles o entendimento, dar a eles a sabedoria e dar a eles toda a ciência para que eles pudessem produzir com excelência. Lembra que na semana passada nós falamos, a Bíblia fala, não necessiteis que ninguém vos ensine, pois o Espírito Santo vos ensina todas as coisas. Olha que algo tremendo, o Espírito Santo é o melhor professor da parte de Deus, ó, é o Espírito de Deus, é a plenitude de Deus. Então ele é o próprio Espírito do Pai, a essência do Pai, habitando em nós que ele nos ensina todas as coisas que é necessária. Então eu digo sempre para você, quando é lidado uma tarefa ou num trabalho, você assumiu um cargo novo ou vai entrar num trabalho, dá aquele friozinho na barriga, não é verdade? Ou até mesmo no ministério, você foi ali colocado para poder pregar uma palavra, trazer uma mensagem, fazer um culto ou abrir um louvor ou então ir evangelizar no presídio, nas ruas e dar aquele friozinho na barrinha e você fala, ai meu Deus, será que eu vou conseguir? Ao invés de dizer, será que eu vou conseguir? Coloque isso no seu coração, diga, o Espírito Santo, ele me ensina todas as coisas, ele é aquele que nos capacita para toda boa obra. Então não deixe o medo dominar nunca o seu coração, saiba que o Espírito Santo capacita você para toda boa obra, seja no trabalho, seja no ministério ou em qualquer situação, se você crer, ele vai capacitar você para toda essa boa obra. E que mais? Bom, no Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele é dito como a fonte de poder e força. Aí está lá no livro de Juízes, abra comigo no livro de Juízes, vamos lá? Lá no livro de Juízes, eu vou abrir aqui no capítulo de número 3, versículo de número 9, abre aí, 3, versículo 9, 3, versículo 9, e aí a gente vai ver aqui que ele é essa fonte de poder e força, tá bom? Vamos lá, Josué, aí depois de seguida de Josué vem Juízes. a minha Bíblia ela está toda se desfazendo e aí olha como que está, a minha Bíblia é toda velhinha, deixa eu abrir para você ver, está até escapando aqui, está vendo? Uma página, mas é aquela Bíblia que a gente gosta muito, sabe? Que a gente não dá, não empresta, é a nossa cozinha, sabe? Então vamos lá, vamos lá, Juízes, que eu falei, não é isso? Juízes, capítulo 3, versículo 9, eu já podia até deixar marcado aqui que era mais fácil, né? Espera aí, vamos lá, Josué, Juízes, aí fica mais fácil de abrir, Juízes, capítulo 3, versículo 9, abre aí, diz assim, 3, 9, fala o seguinte, e os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou aos filhos de Israel um libertador, esse libertador, já está aqui falando, né? Está falando do Otiniel, aqui no caso, mas esse libertador, ele já dá uma pincelada no que Jesus seria para nós o grande libertador, então ele fala assim, ó, e os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou aos filhos de Israel um libertador, e os libertou, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, mais novo do que ele, e veio sobre ele, quem? O Espírito do Senhor e julgou a Israel e saiu a peleja, e o Senhor deu na sua mão a Cuzã Rizatain, rei da Síria, e a sua mão prevaleceu contra Rizatain, então a terra sossegou quarenta anos, e Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. Então você vê que ele é a fonte de poder, olha só, ele usou, né, o Otiniel, para quê? Deu a ele o poder para poder vencer uma guerra. Então você vê que o Espírito Santo, pessoal, ele em nós é que opera o poder de Deus, ele é que nos instrui, ele é o que nos dá aqui a orientação do caminho que devemos seguir, na direção que devemos andar, de o que devemos fazer, como devemos falar, como devemos proceder em cada situação da vida. Fala também sobre a inspiração da profecia, isso nós vamos ver já na semana que vem, por causa do nosso horário que está avançado, fala também sobre o mediador da mensagem de Deus. Esses dois tópicos nós vamos dar continuidade na semana que vem. E nas profecias do Antigo Testamento, ele é a purificação do coração para uma vida santa. Vamos falar também na próxima semana. Depois vamos entrar na salvação, que ele traz a convicção da salvação, ele regenera o cristão, santifica o cristão e habita completamente na vida do crente. E aí depois nós vamos prosseguindo nas outras semanas, falando do Novo Testamento, que é ele que comunica a verdade espiritual, ele que glorifica a Cristo, ele que reveste de poder para a proclamação do Evangelho, ele enche os cristãos de poder, derrama o amor de Deus no coração, permite que os cristãos caminhem em santidade, ele faz intercessões com gemidos inexprimíveis, ele comunica os dons para o ministério, fortalece o interior do homem e ele inspira as sagradas escrituras. Então, temos muito ainda para falar a respeito do Espírito Santo de Deus, que hoje fique marcado no seu coração, que é o Espírito Santo que nos dá toda a sabedoria, toda a ciência, ele que nos dá toda habilidade, todo entendimento para lidar com as situações mais difíceis e desafiadoras da vida. É ele que nos capacita cada dia mais no nome de Jesus, tá bom? Nós vamos dando continuidade depois a esse estudo. E nós vamos colocar tudo diante de Deus em oração ali e eu tenho certeza que Deus, ele ouve e ele responde as nossas orações. Oremos então. Querido Deus e amado Pai, nós estamos diante do Senhor neste dia de hoje. Pai, nós clamamos o teu poder, nós invocamos o Senhor, meu Pai, nesta hora de oração. Pedimos o teu poder sobre a vida de todas essas pessoas que oram conosco, Pai. São pessoas que estão necessitadas da tua presença, outras estão necessitadas, Pai, de um milagre, ó Deus, na vida dela, um milagre na vida financeira. Essa pessoa, meu Pai, que tem contas para pagar, vencimentos, meu Pai, chegando e ela humanamente, meu Deus, olhando e falando, ela não sabe de onde virá o socorro dela, mas o socorro dela vem do Senhor. Por isso, nós estamos clamando neste momento, Pai. Eu te peço, meu Deus, vá à frente dela, abrindo, meu Pai, uma porta de emprego, abrindo, meu Pai, para ela, uma promoção no trabalho onde ela trabalha, onde ela está, meu Pai, ou talvez um processo na justiça que está há anos correndo, mas, meu Pai, ela nunca vê esse processo sendo liberado. Mas, Pai, eu te peço que o Teu poder coloque as mãos sobre esse processo agora, que seja liberado no nome de Jesus e aquilo que é de direito dela, Pai, possa chegar à conta dela e ela possa ter uma surpresa, meu Pai, uma surpresa agradável do Deus, que é o justo juiz. Eu oro também, meu Pai, por essa família, esta pessoa, meu Pai, que está passando por uma grande crise, meu Deus, emocional, essa que está passando por uma crise no seu relacionamento, na criação dos filhos, meu Pai, pessoas, mães, homens, maridos, Pai, que têm orado, pais que têm orado, meu Deus, pelos filhos que se encontram no mundo das drogas, no mundo, meu Pai, das bebidas, do álcool, meu Pai, do cigarro. Ah, Jesus, eu te peço, Pai, ouça a oração dessa mãe, ouça a oração ao Deus deste Pai agora, e vem, meu Deus, com poder para libertar, meu Deus, esta pessoa das garras desse vício. Eu digo, todo vício saia, desaloge, vá embora, solta esta vida em nome de Jesus. Saia daí, depressão, crise de ansiedade, síndrome do pânico, esse medo, essa angústia, esse trauma que essa pessoa carrega desde a sua infância, poder de Deus, eu te peço, entra lá agora, Pai, e liberta o emocional desta pessoa, eu te peço completamente, em nome de Jesus. Eu digo que saia agora todo medo, toda dor, toda enfermidade, todo sofrimento, desde o alto da cabeça até a planta dos pés, meu Pai, toda essa dor que essa pessoa está sentindo, seja uma dor que anda pelo corpo, uma dor, ó Pai, que ela sente nos ossos, uma dor que ela está sentindo, meu Pai, nas palmas das mãos, ou nas plantas dos pés, ó Pai, essa dor que essa pessoa sente, meu Deus, embaixo na barriga, meu Deus, essa que está sentindo uma dor debaixo da costela, poder de Deus, eu te peço, entre em ação, arrancando completamente essa dor, esse câncer, esse nódulo, meu Deus, essa infecção, essa inflamação, essa bactéria, esse vírus, meu Deus, esse mal nas vias respiratórias desta pessoa, nós amarramos agora na autoridade do nome de Jesus e ordenamos, saia deste corpo, saia desta vida, o mal, vai embora, é uma ordem, agora, em nome de Jesus, Pai, nós damos graças ao Senhor, porque o Senhor é um Deus que sempre ouve as nossas orações, ó Deus, eu oro também por essa água que essa pessoa segura nas suas mãos, eu peço que o Senhor coloque sobre essa água a tua virtude, o teu poder, para que seja um ponto de contato, meu Pai, com a bênção do Senhor para a vida desta pessoa que beber com fé dessa água, oro também por cada pedido de oração que a nós tem chegado, meu Pai, pelas minhas mídias sociais, pessoais, como meu Deus, através das rádios, através, meu Pai, do nosso call center Rio e São Paulo, através do WhatsApp, Jesus, eu te peço, Pai, ouça a oração, o pedido de oração de cada um dos teus filhos que tem chegado a nós, são diversos, ó Pai, e o Senhor é um Deus que responde a oração, eu coloco todos esses pedidos diante da tua presença, Pai, e eu te peço, vem com teu poder responder cada um deles, e o teu nome será glorificado para todos sempre, em nome de Jesus, e quem crê, diga amém, eu tomo posse da minha bênção e da minha vitória, glórias a Deus, participe com fé, deixe copo com água. O glórias a Deus, ele é bom em todo o tempo, é momento agora, depois da oração da fé, de você fazer o exercício da fé, levantar os braços que não podia, bate no chão, procura aquela dor que estava lá debaixo da costela, no pé da barriga, na palma da mão, pastora, minha mão estava doendo, mas agora saiu, abre e fecha as suas mãos agora sim, porque Jesus Cristo, Ele te dá saúde, aí você entra em contato, que Deus abençoe muito a sua vida.